Aconteceu nesta quarta-feira, dia 1º de março, a transmissão de comando do 69º Batalhão de Polícia Militar, com sede em Frutal. O comandante da 5ª Região de Polícia Militar, o Tenente-Colonel Ralf Veita de Oliveira, ele veio a Frutal para a transmissão do cargo do comandante Tenente-Colonel Júlio César Celise Serasa de Oliveira para o Tenente-Colonel Reginaldo Correia Silva. Na oportunidade, marcaram presença em Frutal várias autoridades da região, autoridades locais, militares e civis, amigos e familiares dos envolvidos nesta troca de comando. O Tenente-Colonel Júlio César foi homenageado durante a sua unidade, recebendo o emoldurado da bandeira insígnia, o galiardete da unidade e a challenge coin, que é a moeda dos veteranos do 69º Batalhão de Polícia Militar. Durante a sua fala, o Tenente-Colonel Júlio César se emocionou bastante ao lembrar da sua trajetória na Polícia Militar e dos amigos conquistados ao longo de 30 anos de carreira.